Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Mideia Carrier e Fogo de Chão, o ponto mais alto da carne. Olha, eu não podia imaginar que dentro deste grande evento da Campus Party a gente ia ter aqui um combate, um Ultimate Robo Combat, que está a P2W, que está trazendo para cá, que tem entre as suas marcas a Submarino. Queria que você me contasse, você como diretor de marketing, Eduardo, essa é uma estratégia muito interessante, né, de trazer um produto como esse aqui. O Submarino, o objetivo dele aqui na Campus Party é trazer uma experiência memorável para os visitantes. A Campus Party é o maior evento do Brasil de tecnologia, de inovação e de cultura pop. E o Submarino também tem esse DNA de inovação e tecnologia, então a gente entendeu que trazer uma experiência de um combate de robôs, de robôs gigantes aqui para a Campus Party ia ser uma atividade super interessante para os visitantes. E a gente percebe pela empolgação dos visitantes que todos ficam alucinados com a história. Está todo mundo esperando muito, a gente está anunciando já nas nossas redes sociais, a gente está anunciando através de todos os grandes blogueiros, das personalidades, das mídias sociais, a gente está esperando um grande público aqui para assistir esse campeonato. Obrigado, muito sucesso a vocês. Muito obrigado a vocês. A gente continua, até já. A A CRIMET A A CRIMET A A CRIMET A A CRIMET, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos de organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. A CRIMET Conheça o que há de mais tecnológico, prático e versátil em climatização de ambientes eletrodomésticos, como Midea, Carrier e Springer. As marcas fazem parte do portfólio da empresa Midea Carrier, que com duas fábricas no Brasil, é a maior fabricante de condicionadores de ar da América Latina. Procurem os principais pontos de venda e conte com o suporte de assistências técnicas e atendimento ao cliente em todo o Brasil. Descubra mais no site MideaCarrier.com Quando pensa em carne, todo mundo pensa na Fogo de Chão. Churrasco feito com coração, do jeito gaúcho e servido por verdadeiros chefes churrasqueiros. Os melhores cortes estão aqui. E não foi só pelo estômago que a gente te conquistou. Quem gosta do verdadeiro churrasco, escolhe a Fogo de Chão. O ponto mais alto da carne. Estamos esperando por você.